O incidente aconteceu na última quarta-feira. A lama atingiu parte da rua Frei Venâncio, passou pela rua Padre Vigilato e só parou no cruzamento da BR-116 em frente ao trevo do bairro Esplanada. De acordo com os moradores, tudo aconteceu por volta de duas horas da madrugada. Vídeos foram gravados e enviados ao super canal mostrando o momento em que a água e lama desciam pelo trecho causando sujeira e transtornos. Segundo a vizinhança, o problema foi proveniente desta obra da Copasa. O tanque de resíduos que está sendo construído pela companhia na rua Frei Venâncio acabou transbordando. O jornalismo do super canal ouviu o gerente regional da Copasa. Segundo Ricardo Orsini, o problema foi uma falha operacional. Isso foi uma situação que, na evolução do tratamento, nós estamos fazendo agora um outro módulo que chama unidade de tratamento de resíduo. Quer dizer, uma impureza que sai da ETA, ele vai para essa casa, para essa caixa, para essa unidade, e é tratado e retorna para a ETA. Então, o que aconteceu? Foi igual na casa da gente, que a gente esquece o leite e o leite derrama. Então, houve esse derramamento dessa unidade, que ainda está em construção, e o operador não viu. E aí, essa água, ela saiu dessa obra e desceu a rua Frei Venâncio. A lama invadiu a garagem de um prédio e deixou os moradores assustados. Nesta casa mora uma idosa que precisa de tratamentos especiais e os corredores e o quintal ficaram inundados. Os moradores temem novos vazamentos no local e estão preocupados com os resíduos. Mas, conforme o gerente, o incidente não ocorrerá novamente. É totalmente, sim, fora dessa questão. Isso foi um acaso do acaso, isso não vai acontecer mais.